O Tony tá na Kombi Vai, vai O Jesse tá lá no fundão E o Tony tá atrás da Kombi Eu não vi o Chichico só Morreu, morreu lá o Jesse Vem pra galera que tem que tomar o futuro Tu viu os dois aí, Bi? O Tony tá na casa de concreto E o Chichico? Chichico não Não sabe onde ele tá? Não Não tá mais lá no fundo? Não, não tô vendo, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Tony tá na casa de concreto Tô vendo ele Chichico eu não tenho nem ideia onde tava Tá lá no fundo, atrás do Tony Vai, 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 Bi O Tony morreu? O Tony morreu? O Tony morreu Dá o Chichico lá no fundo Bota! 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 Pô Chichico, tu é louco? Sozinho, vem pra cima Só nós mesmos? Eu sabia que tava ali Lembra o... Da corda até o final, não tem nada Não tem nada